Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, me encontrou por acaso aí pelo YouTube. Seja muito bem-vindo em nosso meio, né? Vambora aí fazer parte do nosso canal. Se inscreve, aperte o sino para receber notificação de novos temas e se embora. Gente, quem a gente vai estar dando uma olhadinha hoje aqui? O tema é... Quais são os sentimentos de Carla Dias pelo Arthur? Arthur Piclo. E eu fiz um vídeo do Arthur em relação a Carla. A gente viu lá que ele ainda gosta de Carla, né? A Carla ainda seria a menina dos olhos dele. Mas a gente quer saber também se a receita é verdadeira ou não. Mesmo a gente sabendo que ela tem um relacionamento com o Ricardo. Mas e aí? O que restou, né? O que será que ela ainda possa sentir ou deixar de sentir pelo Arthur? Então é isso que a gente vai estar dando uma olhadinha hoje aqui. Vamos lá? Vambora! Vamos ver quais são os sentimentos nesse momento da Carla Dias pelo Piclo, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada. Eita, ele aproximei demais. Eita, acho que assim ficou bom, né? Vamos lá? Vambora! Carla Dias, quais são os sentimentos nesse momento da Carla Dias pelo Piclo? Vamos ver o que Carla Dias sente nesse momento pelo Arthur? Vamos lá? Vamos lá? Carla Dias, opa! Carla Dias, ela gosta ainda dele, ela gosta do Arthur, sobre algum sentimento, tem raiva, porque raiva também é sentimento, né, gente? Ué, né? Vai saber, Deus, o que se passa? Vamos lá, o que que a Carla sente por ele? O que que a Carla Dias sente pelo Arthur Pírculi nesse momento? Eita, a Carla Dias sente nesse momento. Tem dois reis na mesa, né? Vocês já viram. Deixa eu aproximar mais um cajinho, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, senhor, ajudai-me. Ali está uma merda pra fazer vídeo. Eu vou aproximar então vocês aqui, né? Não tá muito boa, minha câmera não tá boa, gente, vocês me perdoem, eu não sei o que tá acontecendo com ela, tá me deixando na mão. Vocês viram que tem dois reis, né? Um rei de ouros e um rei de copas. Simples assim, tá? E vamos lá. Um 10 de paus e um 5 de ouros. Gente, olha só. Vamos ver a carta da, a carta do louco no corte. É assim, é, os sentimentos de Carla são divididos, tá? Ela tem um sentimento pelo Arthur, que Arthur sai aqui como o rei de copas, tá? Mas ela também tem um sentimento pelo Felipe Beccario. Um sentimento tranquilo, equilibrado, a temperança. Construído, a carta do cavaleiro de ouros, tá? diplomático, tranquilo. Pelo Arthur, existe um desejo mais, é, como é que eu posso dizer? É um sentimento diferente. Pelo Arthur é uma coisa mais, né, de peito aberto, menos previsível, imprevisível, digamos assim, né? Aquele sentimento que você se joga, assim, né? Mas ela enxerga e vê o Arthur como uma pessoa muito problemática pra vida dela. Trouxe muitas energias negativas, 10 de paus e muitas privações, perdas, problemas. Então, apesar dela saber diferenciar bem o que ela sente por um, ela não é bobinha não, tá? O que ela sente por um, o que ela sente por outro, ela sente por um sentimento mais tranquilo, que traz mais paz pra ela. O Arthur, apesar de ser uma coisa mais espontânea, tá? É algo que ela não quer manter, não quer repetir, não quer estar, porque ela acha que o Arthur trouxe muitos problemas pra vida dela, né? Fora que a carta do louco diz que ela não sente a menor segurança nele pra relacionamentos, tá? Então, assim, eu diria a vocês que o Felipe Beccari vence porque o Felipe Beccari traz emocionalmente, gente, não vamos confundir as coisas aqui, ai, mas ele fez isso, ele faz aquilo, ele tá sendo acusado, a gente não interessa que ele é acusado, a gente tá julgando, a gente tá falando, o que que tá contando o relacionamento, como é que ele é lá junto dela, né? Chega mais pra cá, tá achando que tá muito ruim ali, né? Então, como ele é junto dela, então, assim, aqui me diz que ele traz mais segurança emocional pra ela. O Arthur, apesar de ser aquele fogo todo, novos copos, né? Aquela coisa, ele traz o oposto pra ela, né? Incertezas, inseguranças, energias negativas, peso. Então, eu diria a vocês o seguinte, ela gosta dos dois de uma forma diferente, ela vê os dois de forma diferente, porque ela escolheu estar com o Felipe e estar com o Felipe, ela tem um sentimento por ele, tá? Mas o Arthur é aquela pessoa que tira o pezinho dela do chão, mas ela não quer, tá? Porque ela acha que ele, ele faz, ele traz problemas pra vida dela, né? Vamos ver o que que o romance nos responde? Saíram as duas pessoas, né? Pra você ver como é que lá no jogo do Arthur não saiu outra mulher. Quer dizer, não saiu outra mulher que explicando sentimentos, né? Vamos ver. Olha, sim, os sentimentos que ela tinha pelo Arthur eram verdadeiros, tá? Não eram falsos, são verdadeiros. Deixa eu agora tirar mais uma. Um amor do passado. Vamos ver aqui o que ela sente pelo Felipe? Que como saudou, né? Vamos ver. O que que ela acaba de sentir pelo Felipe? Lápio, press. Flete. Opa! Reconciliação. Reconciliação. Abriu o coração para lá. Então, carreira, dinheiro, também Felipe traz a estabilidade pra ela, tá? O Felipe é uma pessoa que tudo iniciou com uma paquera, com um fleite, mas ele conseguiu entender bem ela, o que ela quer. Ele conseguiu se conectar com a alma dela, né? Aqui diz isso, que ele abriu o coração pra ela, tá? Esse encontro dela com o Felipe, também não é um encontro, assim, é também um encontro de almas, tá? Talvez não com alma gêmea, mas uma alma companheira, tá? Eu diria a vocês que o Felipe é uma alma companheira de casa. As questões financeiras também pesaram bastante, seria assim, talvez o Arthur não oferecesse tanto pra ela, ou não oferece tanto, ou não era tão estável quanto ele, né? Quanto o Felipe, tá? Então, em termos de sentimento, o sentimento que ela tem pelo Arthur é mais verdadeiro. Existe uma ligação de almas gêmeas entre os dois, tá? E o sentimento é mais genuíno, digamos assim, tá? Com o Beccari, é uma alma companheira, mas ela também gosta do Beccari. Então, eu diria a vocês que ela tem um tipo de sentimento pelo Arthur e um tipo de sentimento pelo Beccari. A escolha dela hoje é o Beccari, tá? Ele traz a estabilidade pra ela. O Arthur foi uma aventura, foi uma loucura, uma coisa assim, meio que ela não pretende repetir, tá? Isso não quer dizer que não vai acontecer, porque o futuro a Deus pertence, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e o futuro, o destino caminha pra outros campos. Então, é isso, tá? Muito claro pra mim, ela é entre duas pessoas, ela sabe distinguir exatamente o que um representou pra ela e o que o Beccari representa pra ela. Ela também gosta do Beccari, tá? Então, eu não posso aqui dizer outra coisa. Então, infelizmente, ou felizmente, né? O coração dela não é só do Arthur, tá? O Arthur representou uma fase da vida dela. O Beccari hoje é a realidade da vida dela, tá? Muito diferente de Arthur, que Arthur ainda tá preso nela, tá? É bem isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa a gente volta pra mesa e vamos acompanhando aí cada dia. Tchau, tchau.